Boa tarde XP, hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2015, está no ar mais um XP Rural. Começando mais um programa aqui hoje nessa quarta-feira, primeiramente vou dar boa tarde aqui para o Maurício e hoje para o Anderson, boa tarde pessoal. Boa tarde Caio, boa tarde Anderson. Boa tarde Caio, boa tarde pessoal. Boa tarde pessoal. Então vamos lá pessoal, bater um papo sobre as commodities aqui, vamos começar como sempre aqui com o Milho, falar aqui com o Anderson um pouco. Anderson, indicador lateralizado, assina esse 2563, 2562. Lá fora, ontem o SGA deu uma recuperada depois do relatório do Waze, alguma novidade? Milho continua para baixo? Então Caio, o Milho está uma performance interessante esse ano, o produtor aproveitou os preços do dólar, vendeu bastante as trades também. Viram lá, apertaram a alta e conseguiram comprar, fecharam um mês para a gente, setembro, na exportação, tiraram um pouco perto das compras agora. Do outro lado o mercado começa a olhar um pouco o cenário do ano passado, quando o milho passou março ali, o mercado pegou uma descendência ali e foi buscar lá perto dos 21,50 no milho de setembro. Só que esse ano está bem adiantado esse movimento, nem o cenário de que... Estou não esperando terminar de plantar os Estados Unidos e ver o clima para poder falar que realmente a safra vai ser gigante, entendeu? Então esse ano estão adiantando bem o movimento, a gente viu o movimento de muita gente comprando put, esses strikes bem mais baixos aí. O mercado apostando realmente no mercado de baixa isso aí, esse ano. E você acha que o dólar, voltando a subir, caso ele venha a volta desse patamar de 3,30 pode interferir muito nessa decisão de quem está começando a vender hoje? Acha que o pessoal está vendo o dólar nesse patamar de 3 ou não colocam em questão esse dólar de 3,30? Com certeza o dólar é diferencial. É que o Gordo está falando, o mercado está num momento aí que compraram bastante para setembro, então a trade tira um pouco perto das compras, mas se o dólar com certeza voltar para 3,30 é normal ter mais demanda no Brasil. Ainda mais que a gente tem visto o problema na Argentina, portou a Argentina lá, bateu o pé, tirou o pé das vendas e essa demanda que vinha para a milha da Argentina começou a vir no Brasil. Essa semana foi bem aquecida o mercado físico no Brasil aí, principalmente para vencimento de julho sobre Roda Santos e Paranaguá, que são os meses onde tem mais espaço agora para negociação. E você acha que esse setembro deve começar, estamos perto do fundo ou tem espaço ainda para cá? Deve vir buscar esse 21,50 agora no passado? É, Caio, o que a gente tem visto aí realmente as lavouras estão indo muito bem, excelente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o plantio lá está muito acelerado, a gente não vê nenhum problema de clima no mapa agora para o curto prazo aí. Então realmente o mercado deve ficar de olho um pouco em cima de clima e meio que demanda aí, câmbio, problema. Acredito que os milhos de setembro aí não deve, talvez ele não deve perder muito mais isso aí, acho que 24,50 ali, 24 é um suporte, já está muito cedo para vender um milho nesse nível de preço, mesmo porque já fica bem abaixo do preço mínimo no Mato Grosso, né? Então acho que ele deve dar um suporte nesse nível aí. Acho que o produtor, por exemplo, já parou de para de vender, ele dá uma travada no físico, já vê, o mercado vem mais sem liquidez na venda aí, tudo bem que o comprador também está mais acomodado, não tem vindo com fôlego no mercado, ele está meio confortável na posição dele. Mas o produtor também está vendo que já vendi uma parte boa, principalmente o produtor do Mato Grosso, já vendi bem, agora eu vou esperar a lavoura, vim para vender posteriormente aí. Então acho que o mercado deve dar uma estabilizada, perto de 24,50 sim, na BMF. Você falou que 24,50 era o preço base lá para o Mato Grosso, abaixo disso o produtor começa a trabalhar no prejuízo ou ele tem ainda uma margem em cima? Então, o plantio desse ano ainda conseguiram comprar muito defensivo com dólar barato, né, Caio? O problema é que para a próxima safra, se ele plantar a safra de soja do ano que vem, ele já precisa pagar um defensivo mais caro por causa da cotação do dólar, que é importado. Então, ele também tem que fazer um pouco de resultado para poder pancar essa margem aí. Eu falo quando falo que ele está abaixo, é porque a gente está levando em consideração hoje um frete de R$12,00 para Sorriso, por exemplo, com um milho de 24, lá seria um milho de 10, com um preço mínimo lá de R$13,50. Então, você fica bem abaixo. Então, se ele fazia essa coisa R$13,50 mais R$12,00 de frete, daria mais ou menos um milho aqui a R$25,00. É, R$25,00 ou R$26,00 para ser um justo lá. R$26,00 seria um justo lá. O ano passado a gente viu o preço lá perto de R$9,00. Conseguiu mesmo, mas viu aquele mercado que foi ali momentâneo, quem tinha necessidade de vender para poder abrir espaço, vendeu. Depois a gente viu o governo entrar fazendo os pés para o Deus, que ação é o preço. Esse ano está um pouco diferente, como eu disse, o produtor aproveitou a alta do dólar, vendeu muito milho adiantado aí, já falam que mais de 60% da safrinha do Mato Grosso está vendida já, então agora é só para colher, para entregar. Então, a necessidade de venda dele é menor um pouco esse ano. Então, acredito que o mercado bater lá R$10,00, o produtor vai segurar e não vai vender. Então, a não ser que realmente a safrinha venha enorme e o dólar puxando aí compense alguma coisa. Será que com o ajuste fiscal aí que o Brasil está passando, o governo vai ter dinheiro caso tenha uma intervenção, uma queda muito grande de preços aí? Exato, essa aí é uma dúvida que ninguém coloca a mão no fogo apostando no governo esse ano. Então, acho que até o próprio produtor aproveitou esses preços aí e ele vendeu na frente porque está com... Como não sabe se vai ter auxílio ou não, se visível ou não. Esse ano ele sabe que sim, ele pode pedir, com certeza vai ter reivindicação, mas sabe que vai ser, o governo vai segurar. Os preços começaram a cair agora em abril, né? É, em março estava muito bom o preço. Exato, exato. Dá para negociar adiantado ali com valores bem interessantes. Exato, mas até hoje a gente tem visto aí, por exemplo, o milho cobre-rodas em Santos tem saído na faixa de R$ 28,00, R$ 28,50. Então, é um preço razoável para quando você olhar R$ 12,00, é um preço razoável. Dá milho de R$ 13,50, R$ 15,00, R$ 14,00 no ano do Rio. É um preço razoável para o produtor ainda vender. A gente chegou até R$ 9,00 e está colocando R$ 14,00. Não é os preços que conseguiram pegar R$ 16,00, R$ 17,00 aí no início do ano, mas é um preço razoável. Então, não está ruim ainda para o produtor vender lá. O que está é a BMF realmente estar adiantando um movimento muito rápido de baixa aí no mercado físico. Talvez o pessoal olhando o histórico do que aconteceu o ano passado e já logo eu quero aproveitar esse momento de baixa que eu acho que o mercado vai voltar lá perto dos R$ 21,00 de novo, boa foi. Então, eu tenho um spread para ganhar nesse caso. Bom, e do relatório do SDA de ontem, que eu acho que é o relatório mais importante que todos os traders olham ao redor do mundo, mostrou uma situação bem confortável, achei assim. Houve uma diminuição em estoque final para a safra R$ 14,15 americana, porém no global ficou um pouquinho maior e para R$ 15,16 também, já estão projetando um número muito grande. Então, fica com o estoque disponível bem tranquilo. Realmente, a situação está bem diferente de quatro anos atrás, o mercado virou a tendência, realmente estamos com o estoque bem confortável, o consumo tem dado uma segurada, a China tirou um pouco o pé das compras lá na soja, no meio, a lavagem interna. Exato, exato. Então, realmente... O que a gente percebe em uma conversa com o trade é que realmente o milho de R$ 3,50 nos Estados Unidos já é um milho considerado muito barato. O produtor, a partir daí, já começa a virar chavinha no seu planto, diminui, ele segura a venda, ele acaba tentando... Ele aumenta e acaba aumentando a demanda também, né? Também, também. Fica muito mais fácil usar, né? Isso. Muito mais barato, né? Exato. Eu queria até mostrar um gráfico aqui que o Anderson Orson comentasse. Esse gráfico aqui, pessoal, é... Aí. Esse gráfico aqui, aqui em cima, é o milho de setembro, tá? Chegamos até o dia de ontem. Setembro 15, né? É, setembro 15. E aqui embaixo, é o setembro 14. O pico, ano passado, setembro 14, foi aqui, ó. Mais ou menos, ó, meio de março. E esse ano também foi ali bem no meio de março. Esse ano chegou ali no 31,50. Ano passado chegou na faixa de 31, né? Chegou próximo 31. Isso. E esse foi o movimento. Ano passado fechou a 21,94. Então, tem gente que está olhando esse número, achando que esse ano de 2015 deverá ser parecido com 2014, com o preço... Adiantando bastante o movimento. Lá 22. O que demorou ano passado cinco meses para acontecer, esse ano está acontecendo em dois meses, né? Exatamente. O que eu queria colocar é que, se a gente olhar isso aqui, isso aqui é a data de ontem, tá? Eu peguei essa mesma data, projetei aqui, ó, no gráfico de 2014. Então, esse ano nós estamos a 24,99, tá bom? O setembro, a gente estava na mesma época, na faixa de 28, 28,50 ano passado. Então, o pessoal está acelerando, acreditando que esse ano vai ser igual ano passado, mas eu acho que eu estou muito antecipando o movimento, né? Não estou levando em consideração o câmbio, o problema climático possível. Então, o mercado está realmente... É perigoso o mercado desse, Caio, porque qualquer movimento de notícia autista pode dar uma investida e pegar muitos stops na vendida, né? É, exatamente. Põe lá, de novo, por favor, Duquinhas. Eu acho que se colocar 24, daria, vamos lá, primeiro movimento, chegou perto de 25, deu mais ou menos no meio de junho. Nós estamos falando disso um mês antes. Então, nós estamos antecipando um mês todo esse processo. Eu acho que vai ficar de olho tanto no dólar, eu acho, como vai ficar aqui o mercado interno no segundo semestre, na questão também de confinamento. Então, acho que também é um dado que a gente tem que se preocupar qual será a oferta. Lembrando que as três estão, até me corrigem, já estão estocadas, então ela acaba pressionando a cotação para baixo. Mas também o produtor deve bater um pouco o pé nesses preços de 24, aí até o 22, ele deve bater o pé para... É ser bem brigado. É ser bem brigado, né? Já está sendo, né? Então, é isso aí. Também vou mostrar um pouco sobre gráfico aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vamos mostrar esse movimento que eu achei muito legal, queria contar com vocês. Nós começamos a olhar uma tendência de baixa lá em março. O mercado veio, perdeu o suporte, que era essa questão de 27,60. Nós ficamos bem brigados nesse ponto. Se a gente pegar até pelo cifrão, vamos mostrar, ficou nesse 27,60 matutando esse ponto. Batia, voltava, o outro ia voltado. Na hora que perdeu, ele escorregou. E agora completou 100%, que seria desse topo a esse fundo. Se a gente projetar isso, vai dar esse movimento até o 24,90, que foi o dia de hoje. Então, se a gente falasse graficamente, o Miro completou todo o ciclo de baixa que deveria ter feito. Ele até ensaiou uma reação aqui no 25,90, 26,10, mas ele perdeu e veio fechar nesse 24,90. Agora tem que ficar atento só aos próximos movimentos. Mas aqui parece, até olhando o book, teve muita briga no dia de ontem nesse 24,90. Tentaram bater 24,75, voltou 25 bola. O 25 ali, na perda do 25, a gente pegou um pouco de stop, cara. O pessoal segurou ali, no 25, quando perdeu, a gente pegou um pouco de stop. E esse próprio stop forçou o mercado a bater ali perto dos 7,5. Depois acalmou o mercado e o pessoal começou a fazer um pouco de conta. Acredito que ainda poderemos ver o Miro pegar perto dos 24,50 ali no movimento, mas, como diz, é bem interessante ficar de olho aí. De repente ter uma trava de alta, um call spread, alguma coisa no sentido aí. É o que a gente já está fazendo, né? Exatamente, o call spread. 28,30,50 para novembro. A gente já fez o call, já mandou para a base e está tendo uma aceitação muito boa. Eles já conseguimos fazer uns 300, 350 lotes. É, foi muito bom. O preço está interessante e o risco retorno muito interessante. É, exatamente. O risco retorno é bom. Uma operação que é o momento quando está embaixo. É a hora de fazer o call spread. Não é a hora de fazer quando o mercado está subindo, porque você vai pagar mais caro e o ratio não ficaria tão bom quanto fechou. E tem muita gente grande fazendo isso. Então, acho que é uma excelente operação. O pessoal já vendo que está antecipando o movimento, ou quando antecipa o movimento de queda, muito provável que o movimento de volta desse mercado também seja antecipado. Então, quem está falando do mercado que estava em euforia, agora está naquele momento que o pessimismo está colocando, ó, esse milho é para baixo, não tem jeito, safra indo muito bem. Mas nós podemos ter uma reversão desse movimento. Qualquer clima mais pesado lá fora, qualquer clima mais pesado aqui dentro, eu acho que isso pode reverter toda essa tendência. Sobre o Conab, só por último aqui, saíram dados da Conab hoje, você achou que vem em linha esses dados? Eu achei que fosse até surpreender o mercado. É, na verdade, esses números até surpreenderam algum trader. Muitos traders têm trabalhado aí, dado o desenvolvimento da lavoura, trabalhado com produção de milho esse ano acima de 80 milhões de toneladas. A Conab reduziu, ela trouxe 78,6, né? Isso, acho que no primeiro momento, não trouxe tanto impacto, os números da Conab não são tão aceitos no mercado. Mas, para o SGA, eu acho que no próximo relatório, pode levar em consideração um pouco disso no Brasil, entendeu? Traduzir um pouco de estoque Brasil em cima disso. Vamos ficar de olho. Acho que é um número que é interessante, mas vale atentar-se a isso, sim. Então, pessoal, vamos ficar atentos nesse milho. A gente tem conversado aqui. Pode ser que estejamos próximo ao fundo, mas agora é observar o movimento, né? Acho que agora a gente começar a pensar um pouquinho, mas no novembro, é um call spread aí, boa opção. Então, a gente até tem, eu até vou mostrar, tem um fundo duplo no CCMX que me chamou a atenção. Deixa eu... Graficamente, não está ainda... Não está com ponte reversão. Exatamente, exatamente. Continua a tendência, né? Deixa eu até colocar aqui. Isso aqui me chamou a atenção, dia de ontem. Foi esse fundo duplo nesse patamar de R$25,90, né? Então, podemos ter o mercado perdendo esse ponto e fazendo esse movimento aqui, né? Vou pegar aquele movimento que eu chamo de cai, lateraliza cai. Então, o mercado poderia perder esse patamar e vir buscar até a faixa de R$25,00, até essa faixa aqui. Ou o mercado pode recuperar. A gente pode falar que o mercado, caso supera esse ponto, ele venha buscar aqui dentro de R$27,84. Então, esse ponto é muito importante. Acho que vai ter muitas recompras nesse ponto. E alguns grandes devem começar a olhar aí, tentar especular o gesto de novembro nesse patamar, né? Exato. Liquidação do envelhecimento em maio. Quem tem maio aí, liquida essa semana. Exatamente. A média começa a contar hoje, inclusive. Então, pessoal, saia desse maio, rola a posição aí. Então, o novembro deve ganhar liquidez já no próximo dia. Deve começar a ganhar liquidez. Exato. Então, vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre o café. Café ensaiando uma virada. Parecia que esse 1.60 era apenas um ponto e deveria cair até R$150,00, mas parece que o mercado firmou. Maurício, o mercado firmou ou ainda é muito cedo para dizer? Eu acho que ainda é cedo, Caio. O mercado já devolveu praticamente tudo que tinha ganho, né? Desde a metade do ano passado, do começo para a metade. E eu não vejo muita mudança. O clima está chuvoso. Por enquanto, ainda não está atrapalhando. Está só ajudando. A hora que começar a colheita ali do Arábica no sul de Minas, no Cerrado, Zona da Mata... O Espírito Santo chegou 20% já, né? É, o Espírito Santo já está colhendo, que é o Robusta, não é não? O café da Bolsa. E está apontando quebras lá. Eu acho que a gente vai ter quebra mesmo, entendeu? O ano que vem, a estimativa é que venha muito bem, que vai ser um ano já com a árvore já renovada, com tudo em ordem. Mas a princípio, na minha leitura aí, não tem nada que patrocine nenhum movimento de alta, entendeu? Nada além do técnico, cobertura de posições vendidas, alguma coisa assim. Então, assim, eu esperaria o mercado subir para vender, entendeu? E fica de olho, se começar a continuar chovendo do jeito que a gente está com bastante umidade ao redor do Brasil todo, começar a chover em maio, em junho, aí já começa a trazer prejuízo, né? Não muito quanto a quantidade, mas sim a qualidade do produto. Até foi falado em geadas, mas também acho que é muito cedo para falar em geadas. Ah, muito cedo. Pelo menos os radares mostram que o junho vai ser um mês chuvoso, de umidade boa, né? É, e assim, faz muito tempo que a gente não tem nada. O Parque Cafeiro Nacional já mudou, agora ele não está mais em regiões assim que são geadas constantes ou tradicionais, eles já estão em outras regiões, não estão mais embaixadas, entendeu? Então, eu acho que é muito pouco provável que tenha algum problema aí climático em relação à geada. E tem gente falando que, a Val Café falou em 50 milhões, já tem gente falando que é 44 mesmo, que vai ter quebra, 44. Então, os números ainda são muito encontrados, né, Maurício? Exatamente. Falta transparência no mercado, né, para a gente fazer uma análise mais precisa. Então, a gente tem que ir na base do achômetro aí. Na minha cabeça, pela quebra do ano passado e desse ano, o mercado era para estar para cima. Era para estar para cima. É, mas isso aí o mercado não está entendendo. Tem um bom estoque, os estoques no mercado consumidor são muito bons. Na Bolsa de Nova York, café para entrega também tem bastante estoque. Então, está tranquilo. A qualidade está vindo boa, vem cafés bons da Colômbia, América Central. Então, está tudo tranquilo. A princípio aí, esses dois anos mais baixos aqui do Brasil, vai dar uma reduzidinha no estoque. Nada demais. E aí, no ano seguinte, o ano que vem, vem uma safra grande e aí volta tudo do jeito que estava antes. Pessoal, vamos até olhar o gráfico do café. Também dá para entender esse movimento que o Maurício tem falado. O mercado está bem de lado, bem parado, né? Ele está nessa faixa, ele sempre foi pensar, essa faixa de 1,68 até 1,85, desde o... Aqui. Desde o começo de março, nós estamos nesse movimento, que ele fica batendo cabeça nesse range de 1,65 até 1,85, né? Então, ele tem batido muita cabeça aqui, parece que saiu uma alta depois daqui, depois desse fundo, que era até menor que o fundo passado. A gente falou, opa, aqui o negócio parecia que estava mostrando mais queda até os 150, mas agora tomou movimento mais de alta. Como eu digo, por enquanto, no café, são movimentos... A gente tem que tentar pegar trades curtos. Ontem, nós tínhamos até um trade nesse pivô de alta que não foi confirmado, rompeu, mas acabou voltando e fechando praticamente no zero a zero. Mas, é ficar atento também ao movimento do dólar no café e movimentos lá fora técnicos. Então, olhar um pivô, uma lateralização de 60 minutos, tentar comprar nesse patamar. Mas, me parece que o 130 é, sim, o piso lá fora e vai ter que mudar muitas coisas para poderem perder esse 130. Vou ir até o 125, até o 120 lá fora. Então, por enquanto, acho que o 130 é o piso lá fora. Então, muito provável que o café permaneça nesse range 165. Para comprar para a position, faixa que mudou a cara, na minha opinião, só quando romper esse 185 aqui dentro. Que será a leitura de... É, praticamente igualzinho, mais ou menos, o movimento da Petrobras. Ficou batendo de lado, na hora que superou, andou bem. Andou, acho que no Petrobras saiu dos 9 até o 13. Então, seria mais ou menos esse movimento lateralizado. Na hora que rompeu, o 185, ele tomou um viés mais de alta para chegar até o 210, que, na minha opinião, era o range desse café, era 180 ao 210. Então, pessoal, vamos ficar ali tentando pegar quatro pontinhos no dólar, tanto na compra para a venda, olhando Nova York e sempre olhando pelo técnico. Ainda fundamentos, como a gente falou, todos encontrados, um falando em chuvas, outro falando em falta de chuvas, outro falando em geada, alguns falando que não é improvável que tenha geada, safra de 50, safra de 44, então informações ainda estão muito encontradas. O produtor fala que tem quebra, quem está comprando café fala que não vai ter quebra, que essas chuvas de fevereiro para frente foram boas. Então, como as informações estão batendo muito cabeça, trades curtos, apenas day trade, quando tiver uma informação gráfica mais bonita, a gente entra operando em um position. Bom, agora falar por último sobre o boi gordo, parece que a oferta tinha dado uma aumentada, a demanda continua ainda patinando, mas a bolsa parece que está ensaiando uma recuperação, alguma novidade ou estamos com o mercado totalmente de lado? Então, Caio, as notícias que a gente pega são aí do mercado com uma oferta razoável, assim, digamos que seria o melhor período de oferta no ano, que muito se deve aí ao período, tradicionalmente, maio, abril, maio e junho, são meses de boa oferta, porque é safra, começa, chega o frio, piora as condições aí de pastagem e etc. Tivemos a semana passada o fim de semana ali com o dia das mães, que é o melhor fim de semana de consumo de carne do ano, isso deixou o mercado físico da carne mais firme, e realmente foi muito bom, os preços subiram, subiram e ficaram com mais liquidez, com mais fluidez, essa semana o negócio já deu uma brecada, já voltou, o que a gente percebe, tem chovido bem nas diversas praças produtoras, MS, MT, Goiás, tem chovido bem e o pasto não está perdendo muita qualidade rapidamente, o pasto está conseguindo se segurar, então o que a gente está escutando do pessoal aí, que a reposição, o produtor não quer vender barato, está brigando muito na hora de vender a reposição, isso aí está deixando, está dando uma sustentação na rouba do boi, porque como que o cara pode vender barato o boi gordo se ele não consegue comprar o boi magro mais barato, então essa condição realmente está postergando aí uma queda mais forte ou alguma coisa com mais consistência, a gente está vendo ali o indicador subiu bem ontem, no dia anterior tinha caído bem, então a gente vê que realmente as informações também estão um pouco desencontradas, mas na nossa leitura aqui o boi em São Paulo é de 147 até 149, entendeu? A vista. Sem premiação, lembrando que são dois reais de premiação normalmente trabalham. Exatamente, nem vou falar isso aí usando aí os frigoríficos pequenos que trabalham aqui no interior de São Paulo, que é onde são formados os... é onde é feita a coleta aí pelo CPI, né, para apurar o indicador. Eu acho que na queda reduz aí um pouco a vontade de venda aí dos produtores, frigorífico conseguiu fazer a escala mais com preços mais altos e agora está tentando comprar mais baixo, se não entrar a boi ele vai ter que começar a pagar de novo para encontrar a oferta, então deu uma travada aí na... para mim aí deu uma travada nesse boi magro perto desses níveis. É, até a leitura que eu vi olhando no mercado era que teve um aumento de oferta muito não pelo boi de confinamento, de passo, mas por uma saída de boi de confinamento, quem começou o começo do ano colocando esse boi no confinamento saiu esse pequeno volume agora e o picolé ainda que tem no passo começou a entregar um pouco devido ao peso, né, porque chega uma hora que tem entregar tem muito boi, mas ele ainda tem um volume na mão que eu acho que deve vir mais no movimento em junho, mas acho que esse maio deve vir um pouco voltar até aquele patamar de 145, não vejo quedas maiores do que isso, para mim 145 seria o piso de maio, podendo ter até maio postergar isso e depois o mercado voltar a subir. Segundo semestre, você continua otimista e também queria te falar sobre exportações para os Estados Unidos, acho que essa é a grande dúvida do mercado, essas exportações será que vira algo? Então, não tem exportação para eles, mas a abertura do mercado eu acho que realmente vai acontecer essa abertura, precisaria ter um empenho maior aí do nosso governo, até da nosso presidente de ir lá realmente fazer uma visita e bater na mesa lá e falar, a gente quer abrir esse mercado, a gente precisa exportar carne in natura para os Estados Unidos. O volume inicialmente não vai ser grande, estão falando aí em 45 mil toneladas por ano, 50 mil toneladas, o volume que dividido... Mês passado foram 2.500 toneladas foram exportadas para os Estados Unidos, eles ficaram ali em sétimo no ranking. É, isso é ainda carne processada, industrializada. Então, assim, o volume não vai ter impacto, o que vai ter impacto, na minha opinião, é médio e longo prazo, com a entrada de novos compradores aí, que é o pessoal que compra dos Estados Unidos. De Coreia, Japão, fora do sul do Japão. Exatamente, que são os melhores mercados aí, que são os mercados que consomem carne, carnes com maior valor agregado, entendeu? Então, seria aí o Prime, o melhor mercado de carnes do mundo, né? E, pelo que a gente tem visto aí das exportações, o câmbio ainda não está transferindo, não está aumentando aí o apetite dos compradores, está patinando, isso aí está devendo muito, na minha opinião, eu espero que, chegando agora o segundo semestre, melhore esse ritmo. E, no segundo semestre, eu sou autista, ainda continuo construtivo para os preços, por conta da baixa disponibilidade aí de animais aí, um rebanho com um desfrute pequeno, entendeu? Então, seria essa aí a nossa cabeça. Aproveitar, se o mercado ceder um pouco de até o fim de junho, começo de julho, se o mercado ceder, aproveitar para fazer umas comprinhas aí, comprar umas calls lá para o público, é isso que eu tenho repassado, já ficar olhando, acho que agora é o momento de ficar olhando já a compra de outubro. Eu acho que, segundo semestre, teremos uma demora interna um pouco melhor, estacionamente é melhor. Demora interna, a gente estava falando no começo do ano com petróleo a 45, estamos com petróleo a 60, ou seja, muito provável que Venezuela e Rússia voltem, melhorar um pouco mais as importações, então, isso querendo não é um fator bom, lembrando que Rússia e Venezuela são dois grandes importadores de carne brasileira, acho que a questão da Europa deve melhorar o segundo semestre e também os Estados Unidos deve abrir aí as fronteiras e deve, querendo ou não, dar um pouco mais de otimismo no mercado. Oferta deve continuar curta, ainda mesmo o confinamento, a gente sabe que o confinamento vale a pena, deve ter um acréscimo de 8% mais ou menos no confinamento, mas isso acho que vai ser, esse volume de 8% é pequeno no tamanho do abate do segundo semestre, então, continuo otimista para outubro, principalmente, vamos falar em segundo semestre, mas acho que esse 150 ali provavelmente seja o fundo também desse outubro, acho que, beirando ali, acho que é a hora de começar de olhar como deve ser o mercado para o segundo semestre. E outra coisa que eu vejo na minha visão, se a gente parar esse maio, nesse patamar de 149, vier a junho, 149, eu acho que aí o fôlego para outubro é um pouco menor, porque eu acho que aí o mercado vai ficar um pouco mais consolidado, falar, olha, isso aqui não vai sair no segundo semestre, esses preços são muitos altos, nós vamos trabalhar nesse preço até o fim do ano, então, acho que seria até saudável esse mercado voltar um pouco para poder o pessoal voltar a estimular esse mercado, tanto frigorífico também quanto pecuarista. E quando o mercado fica muito de lado, preços muito firmes toda hora, também ninguém quer fazer trava porque acha que o preço vai se manter firme por um período maior, então, dando uma balançada, o pessoal já dá uma piscada, uma assustada e já vai todo mundo fazer suas travas, que é o que é mais importante, porque senão a pessoa vira especulador e deixa de focar na atividade principal que é a produção. Exatamente, o frigorífico está me olhando o que está nesse patamar, nesse preço, ele também acaba falando, bom, não tem para que eu fazer investimentos mais porque vai continuar esse preço, esse preço eu não estou conseguindo rodar com margem, eu não sei como vai ser a carne, então, acaba travando todo o processo, a gente vai ter um 2015 engessado, então, acho que seria muito saudável para o mercado voltar, mas depois eu vou continuar esse movimento de alta. Interessante, sendo também que o custo de confinamento no caso da ração está indicando que vai ser um pouco mais baixo. Exatamente, acho que o boi magro subiu, mas se a gente colocar quem comprou nesses patamares para o final até o segundo semestre já vale a pena, o custo da ração deve ser um pouco menor, quem deixou para comprar agora principalmente está tendo bons resultados, porque tem gente que comprou lá em cima, mas tem gente que está comprando agora, escalonando agora para baixo. para a hora de comprar uma cola na BMF e aproveitar os preços mais baixos no mercado futuro. Exatamente, até o pecuarista quiser começar a travar o milho para o segundo semestre é uma excelente opção começar a travar o milho nesses patamares. Então, de 24 a 21, você é pecuarista já começa a fazer uma trava do milho e já pensa daqui a pouco fazer uma trava no seu boi, então você trava seu custo, trava seu ganho, aí está dada a receita do bolo do Red, é isso aí. É isso aí, então pessoal, queria agradecer, todos estão finalizando aqui mais um XP Rural, queria agradecer a presença aqui do Anderson, do Maurício, muito obrigado pelo papo de hoje. Obrigado, Caio, obrigado, Anderson. Obrigado, pessoal, obrigado, Caio. Então, vamos lá pessoal, agradecendo a sua presença em mais um XP Rural, já os convido para o nosso próximo XP Rural na quarta-feira que vem e fica aqui nosso grande abraço. Tchau, tchau. Tchau,